Os interessados em concorrer a uma das vagas gratuitas para os cursos técnicos de nível médio e de graduação de bacharelado, licenciatura e tecnologia do IFE Fluminense tem até a próxima sexta-feira, dia 14 de outubro, para fazer a sua inscrição. As inscrições deverão ser realizadas no portal de seleções no endereço www.seleções.if.edu.br ou presencialmente no campus onde é oferecido o curso escolhido pelo candidato. As inscrições realizadas via internet serão encerradas às 8 da noite do dia 14. Para o processo seletivo de ingresso nos cursos técnicos de nível médio, o valor da taxa de inscrição é de R$ 25,00 e para o vestibular é de R$ 65,00. As provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de novembro, das 8h30 da manhã às 11h30.